Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre IPv4, beleza? E o objetivo aqui é tentar clarificar algumas dúvidas que eu mesmo tinha quando estava começando na área de TI. Então é um conteúdo mais voltado para iniciantes e se você tiver qualquer sugestão de conteúdo assim que parece simples, mas para alguma outra pessoa pode ser complexo, comenta aqui que eu vou tentar fazer um vídeo mais simples e objetivo sobre isso, beleza? Se você gostar desse vídeo, like, comentário, compartilhe com outros colegas que também podem ter essa dúvida, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre endereço, desculpem a letra, IP, beleza? Um exemplo de endereço IP, classe C, 192.168.0.1. Isso aqui é um IP que a gente tem na nossa casa, uma classe C, geralmente todas as casas vão ter um IP 192.168, porque é a menor rede possível, né? Classe C, de classe privada. Então isso aqui é um endereço IP, show? Ele é separado em quatro partes, como você pode ver aqui. Então aqui tem a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. O IP, ele pode ter no máximo 32 bits. E aqui a grande dúvida, por que 32 bits? Por que raios 32 bits? Porque cada um deles é chamado de octeto. Então aqui eu tenho um octeto, que pode ir até 8 bits. Aqui outro octeto, pode ir até 8 bits. Octeto, octeto, beleza? Nossa, esse 8 ficou horrível. Vou fazer um outro 8 aqui. Beleza. Então, 4 vezes 8 dá 32. E por que cada um deles pode ir até 8 bits? Eu não consigo entender por que tem a ver 8 bits com o 9.2. O que tem a ver 8 bits com o 6.8. Vamos lá. Primeira coisa, cada um dos octetos pode ir de 0 até 255. Fechou? É o máximo. O máximo que pode ir até 255. Você pode ver isso na máscara de rede. Geralmente a máscara de rede é o quê? 255.255.255.0 Claro, aí pode ter outros tipos de máscara de rede. Mas o fato é que ele pode ir no máximo até 255 por octeto. E o que isso quer dizer? Não sei se todo mundo já viu, mas existe uma tabelinha para converter de binário para decimal. E que vai ajudar a gente a entender mais sobre isso. Então essa aqui é a tabelinha que eu vi na faculdade. Talvez foi a única coisa útil que eu aprendi na faculdade. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sempre dobrando, pessoal. Sempre dobrando. E 128. Eu poderia ir mais, tá? Mas o fato aqui é que eu tenho 8 números. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então de 8 bits para baixo eu consigo representar sempre com essa tabela. O que isso quer dizer? Se você pegar e somar todos os números de baixo, ou seja, um número com 8 bits, o tamanho máximo de 8 bits, vai dar a soma de todos esses números de baixo. Isso vai dar quanto? Nós já vamos ver isso aí agora. Então, deixa eu arrastar aqui. Então 128 mais 64 mais 32 mais, opa, aqui é vez, mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Isso dá 255. Que é o número máximo da máscara de rede. Interessante, não é interessante? Pois é. Então, quando a gente fala que um número pode ter no máximo 32 bits, quer dizer que cada octeto pode ter no máximo 8 bits. E 8 bits é equivalente ao número 255 em decimal. É por isso que 8 bits significa 255, que é o número máximo que você pode atingir nele. Mas Matheus, eu ainda não entendi o que tem a ver o 92 ou o 168 e essas coisas assim. O que isso quer dizer, galera? Eu posso pegar qualquer número abaixo de 255 e representar ele com os números que eu tenho aqui. Então, por exemplo, o 192. Como é que eu poderia representar ele em binário? Eu sempre vou pegar no número maior e ir para trás. Então, por exemplo, eu começaria aqui no 128, eu marco 1. Se eu botar 64, ele vai dar... 128 mais 64 vai dar 192. Então, aqui eu já fechei meu número. O resto é tudo zero. Beleza? Se eu vou pegar o 168, eu vou ter o quê? O 128. Se eu botar o 64, ele vai para 192. Então, eu tenho que pular o 64. Se eu botar mais 32, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 150, 160. Então, eu posso marcar ele aqui. Se eu botar 16, ele vai passar. Vai dar 176. Então, eu marco zero. Se eu botar 8, 160 mais 8, 168. Então, beleza. Então, isso aqui representa 192. Isso aqui representa 168, tudo em binário. Então, se eu pegar e marcar todos eles como 1, que é o número máximo, ele vai pegar e usar os 8 bits. 8 bits, então, significa 255. Beleza? Acho que deu para entender mais ou menos. Então, você vai pegar e você vai converter. Se você selecionar 8 bits diretamente, você vai dar 255, que é o número dele em decimal. E é por isso que esse é o valor máximo. Beleza? Porque cada um deles pode ter no máximo 8 bits. Então, 4 vezes 8, 32. Que é o resultado máximo de um endereço IP versão 4. Fechou então, pessoal? Espero que tenha clarificado. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Um grande abraço e tchau!